Olá pessoal, bem-vindos a mais um Arte Culinária para o Tata Pereira. E hoje vou ensinar a fazer milkshake de óleo. Gente, é muito gostoso. Mas antes de começar essa receitinha, se você não é inscrito aqui no meu canal, clique no botão inscreva-se e acompanhe todas as novidades. Então, sem mais delongas, vamos começar a receitinha. Em um liquidificador, adicione 150 ml de leite, 5 bolachas óleo e 5 bolas de sorvete napolitano. Abaixe a tampa e coloque para bater por 2 minutos. Espalhe sobre os copos cobertura de chocolate ou de sua preferência. Coloque um milkshake no copo, polvilhe chocolate granulado por cima e finalize colocando o canudo. E pronto, meus amores! Olha que delícia, gente! Fica muito gostoso, vale muito a pena fazer. Então, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e bom apetite a todos! Então, meus amores, viu como é fácil fazer essa receita? Bom, se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva! Porque você se inscrevendo, você acompanha todas as novidades. Lembrando também, pessoal, que eu tenho um blog. E lá é bem legal porque tem várias dicas. Dá pra você imprimir esse setinho, tudo passo a passo. Então, dá uma passadinha lá. Ah, também quero aproveitar pra mandar uns beijinhos. Eu tô com uma listinha aqui de nome, tá bom? Então, por isso que eu vou estar olhando aqui pra baixo. Então, eu vou mandar uns beijinhos pra Moami Mabe, pra Rosileide de Oliveira Santos e pra Aninha. Um super beijo, meus amores! Então, é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!